O sertanejo reza Reza a sua oração Tudo vai passar, cante Ave Maria Mãe de Deus, Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz Nesta hora bendita e santa Devemos suplicar A Virgem Imaculada Pra os enfermos Vim curar Ave Maria Mãe de Deus, Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz Eita